Esse aqui, que eu vou mostrar aqui, olha só, quem tá voltando aos treinamentos, ficou fora do jogo com o Flamengo, vai ficar fora ainda da estreia do Campeonato Mineiro contra o Berlândio Domingo, lá no Parque do Sabiá, mas tá aí, o menino maluquinho. É bom ver se o Adair... Não, é bom porque o Atlético perder com o Lom é muito difícil, pra ser sincero, eu nem lembro o Atlético ter perdido com o Lom. Ele tá sendo supervisionado pelos fisioterapeutas do Atlético, né, fazendo exercícios na academia. E também aí, fazendo exercícios de campo, tá em fase final de recuperação de uma tendinite na perna direita, Dada. Isso é ruim? É ruim. É ruim, né? Mas esse cara é um gigante. Ele tá amarrado. É um gigante, ele passa por cima de contusão, passa por cima de tudo, tem a mura camisa. Agora é o seguinte, Dada, ao mesmo tempo eu vou te dar outra notícia boa. Yuri teve o nome publicado no BID, já pode jogar. O Yuri é o garoto do Brasil. É verdade mesmo. O Santos Minho do Cruzeiro também, viu, Leopoldo? O Santos Minho também, então... Aí, moçada, ficando na ponta dos cascos. Bom, a gente falou...